Bem, é uma satisfação encontrar o meu prezado Flávio Kó, que é o presidente do Crescido do Rio Grande do Sul, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, fazendo um trabalho importante, como a gente não cansa de dizer, e esta noite, não é Flávio, prestigiando uma entidade importante que é a Comac, que abre a sua temporada de eventos a partir deste que nós temos aqui na sede da Comac. Bom te encontrar. Boa noite, Diego. Prazer estar aqui contigo novamente. E dizer que é uma alegria também poder estar aqui prestigiando o meu amigo Piva, esse brilhante presidente da Comac, que tem sempre o cuidado de fazer esses eventos para mostrar para a sociedade a atividade da Comac, para os empresários, para os fornecedores. E o Piva, como outros presidentes que a Comac teve, que eu acompanho a Comac desde o início da fundação da associação, sempre tem tido a felicidade de ter grandes presidentes, empresários ativos, empresários que estão preocupados cada vez mais em melhorar o atendimento, melhorar a qualidade dos seus produtos para poder oferecer o melhor material de construção. Nós, como estamos envolvidos diretamente, o Cresci, através dos corretores, das imobiliárias, estamos envolvidos diretamente no setor da construção, não poderíamos deixar de vir aqui e trazer o abraço para o Piva. Aliás, tem tudo a ver, porque o meu prezado Arcioni Piva, presidente da Comac, disse, e a sua diretoria, que o foco é qualificação profissional, que é um foco que tu também estás, né, Flávio, dando no Cresci. Exatamente, inclusive, eu tenho certeza, viu, Diego, que qualificação profissional é necessário em qualquer ramo de atividade, mas no nosso, no setor imobiliário, nesse momento, é de extrema importância, em função desse crescimento, dessa exigência, dessa disponibilidade que o mercado está colocando de produtos e os profissionais têm que estar cada vez mais preparados. Eu te digo que, ainda hoje, eu estive analisando com a coordenadora do nosso programa Pacif, todo o trabalho que nós temos pronto já para todo o ano de 2011. Inclusive, eu recomendo que os corretores de imóveis e corretoras acessem o site do Cresci e se preparem, se programem, porque nós teremos, no estado todo, uma programação intensa de cursos, de treinamento para a qualificação dos corretores de imóveis. Prazer te ver. Muito obrigado, Diego, felicidades. E eu aproveito para cumprimentar a diretoria da Comac por esse brilhante evento, esse coquetel, em que reúne quase a maioria ou a totalidade das pessoas que trabalham no setor. Valeu, boa noite. Obrigado. Bem, é um prazer encontrar o meu prezado Paulo Penahey, que a gente se encontra nos eventos de lojas, muitos. Estivemos juntos na China, né? Eu estive lá pelo Grupo Bandeirantes, o presidente Ronaldo esteve lá, se estivesse lá também pelo SIN de Lojas. E o Penahey é vice-presidente de marketing da Acomac, que é a Associação dos Comerciais de Materiais de Construção. O que explica também a pujança desse setor, a visibilidade cada vez maior que esse setor está tendo. Vocês têm um trabalho muito forte no sentido de qualificar, no sentido de levar uma boa mensagem da entidade, né? para os seus associados, para os consumidores, né, Paulo? Prazer em te encontrar. Da mesma forma, prazer em recebê-los, Diego. Realmente, a Acomac, que é uma entidade focada em material de construção, nós temos aqui como norma principalmente a capacitação, né? É uma deficiência do nosso mercado. O mercado está expandindo, está crescendo, temos grandes obras na cidade, está aí a Copa do Mundo, está aí o programa da Minha Casa Minha Vida do governo federal. Então, temos uma preocupação muito forte com a capacitação. Trenamos hidráulico, treinamos eletricistas, treinamos pedreiros, enfim, estamos à disposição do mercado e com esse foco na capacitação do nosso associado, do nosso lojista. Prazer em te encontrar. Da mesma forma aí, sejam bem-vindos. Um abraço. É um prazer em te encontrar, meu prezado Felipe Selicove, diretor da Acomac, neste bonito evento que simboliza a abertura do ano, né? Das atividades associativas dessa entidade tão importante da qual tu fazes parte. Bom te ver. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pela presença, né? É um evento que o ano está começando, promete muito esse ano pra nós, a construção, né? O mercado está aquecido, né? Aqui na Acomac nós estamos preparando, vamos fazer oficinas no fundo, preparando o colaborador, a mão de obra hoje, no mercado de construção. A gente brinca, a gente... A gente vem com sonho e a gente entrega um pesadelo, que a mão de obra está desqualificada, né? Então, a Acomac vem junto aos diretores, o presidente Arsione, tentando fazer essas oficinas pra treinar hoje a mão de obra, né? Que está escassa no mercado, né? E aproveitar junto com a construção, né? Infelizmente, nós temos hoje a venda direta, está ocorrendo e está atrapalhando muito o varejo, né? Mas mesmo assim o varejo vem crescendo, né? Não no ritmo que a indústria da construção vem crescendo, mas nós vemos tentando fazer a nossa parte, né? Maravilha. Pra gente te ver, um abraço, Felipe. Um abraço, boa noite. Sempre um prazer te encontrar, meu brazado Roni Zenevich, que eu conheço de longa data, sempre fazendo um trabalho importante no seu negócio, né? Hoje eu estava até mexendo ali com o Piva, vocês fizeram uma parceria boa, né? Tapessu e Elevato. A Elevato cresceu, né? Estão juntos hoje, numa marca só, crescendo, disputando o mercado de uma forma maravilhosa. Tu, cada vez mais engajado nas questões do teu setor, que é o setor da construção civil, né? De venda, de comércio, de materiais de construção civil, hoje na vice-presidência da Comac. E diretor de eventos da entidade, promovendo, portanto, esse evento maravilhoso aqui. Sempre é um prazer, Diego. Estamos abrindo mais um ano aí as nossas atividades, com muita garra, com muito empenho, com um objetivo muito focado na questão de treinamento, treinar, treinar e treinar, porque, hoje, o grande problema que a gente, em qualquer reunião que nós nos encontramos, é a questão de mão de obra qualificada. E esse é um objetivo da nossa entidade, em estar sempre capacitando, tanto o colaborador, também o gestor de todos os segmentos aqui de material de construção. Um abraço, bom te ver. Obrigado, Diego, pela tua presença, obrigado por estar também nos prestigiando aí, mais essa noite. Uma honra pra mim. Obrigado. Bem, o Mauro Porto, que está aqui comigo, é gerente de vendas da Souvenir, que é uma empresa reconhecida, tem quase meio século de mercado, nesse setor importante, um setor também forte, mercado de tintas, e tu és uma apoiadora. A Souvenir apoia a Acomac. As pessoas estão presentes nesse que é o primeiro evento importante do ano. Prazer de encontrar, Mauro. Prazer é meu, prazer é meu, Diego. A Souvenir é apoiadora da Acomac já há algum tempo, e a gente entende que a importância de apoiar a Acomac são parceiros da nossa marca, os lojistas que fazem parte da Acomac são grandes parceiros nossos, e a existência dessa associação de comerciantes de materiais de construção é importante porque nos permite divulgar a nossa marca uniformemente em todos os estabelecimentos, nos permite ter acesso às equipes desses estabelecimentos pra dar treinamento, pra tentar agregar algum valor, além da simples relação comercial. Um abraço, Mauro. Obrigado. Bem, o Neverton Team, que está aqui comigo, é gerente geral da Diferencial Máquinas, que é um grande apoiador da Acomac, sempre presente nos eventos dessa associação importante do comércio de materiais de construção. Prazer em te ter comigo no programa, Neverton. Obrigado, Diego. É um prazer pra mim também. A importância de apoiar uma entidade como esta, que faz acontecer, conta pra mim. É muito importante pra nós, porque nós fornecemos equipamentos que servem bem nas lojas de material de construção. E o ramo de material de construção está muito aquecido, né, Diego? Em função das obras do PAC, em função das obras da Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está em parceria com a Acomac, nos permite ter uma sinergia com o nosso equipamento, com a demanda que as lojas de construção estão tendo. O estado otimista, quer dizer, o setor vai continuar crescendo nos próximos anos, ele deu uma freada nesse início de ano, mas o nosso otimismo que até a Copa, e talvez até a Olimpíada, esse crescimento permaneça bastante acentuado. Excelente, prazer te ter comigo aqui. Obrigado, Diego. Bem, o João Francisco, que está aqui comigo, é o gerente regional da Tigre. Não dá pra brincar, tem que ser tigre, né? Como é que é isso? Tem que ser tigre. Quem tem autoridade, usa tigre. Maravilha, vocês vestem a camiseta, né? Isso é importante. Numa empresa que tem sucesso, os seus colaboradores, né? São, na verdade, todos parceiros, e vestem a camisa. Não é diferente aqui. E vocês são da Tigre parceiros da Acomac, não é, João Francisco? Somos parceiro da Acomac, um dos mais tradicionais. O Arsione estava me atualizando, talvez o mais antigo parceiro da Acomac, da Associação dos Materiais de Construção. A Tigre, que é uma empresa, que é uma multinacional brasileira, Diego. Vocês sabiam disso? Uma multinacional brasileira, que vai completar agora 70 anos, nesse ano de 2011. E é um orgulho para a gente, é um orgulho para os profissionais, é um orgulho para as nossas relações de parceria com o material de construção. E a gente construiu parte da história, do desenvolvimento desse país. A Tigre está presente, né? Com muito orgulho. Um abraço, Graeme. Igualmente, tudo de bom para vocês.